Sente essa pegada Aqui o requebrado é diferente Vem com o delegado do piseiro, ó minha gente Você está duvidando, tá? Então chega junto que o pai vai te mostrar Aqui o requebrado é diferente Vem com o delegado do piseiro, ó minha gente Sente essa pegada Tome, tome Sente essa pegada Tome, tome, tome Sente essa pegada Tome, tome Sente essa pegada Tome, tome, tome Alex Paredão O novo hit do Brasil Você está duvidando, tá? Então chega junto que o pai vai te mostrar Aqui o requebrado é diferente Vem com o delegado do piseiro, ó minha gente Você está duvidando, tá? Então chega junto que o pai vai te mostrar Aqui o requebrado é diferente Vem com o delegado do piseiro, ó minha gente Sente essa pegada Tome, tome Sente essa pegada Tome, tome, tome Sente essa pegada Tome, tome Tome, tome Tome, tome A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL